Uma das leis mais importantes dentro dos sistemas é a lei que nos fala do pertencimento. Porque ela está diretamente ligada talvez a um dos grandes medos da humanidade. Esse medo de ser excluído, medo de não fazer parte. E quando a gente fala de pertencimento, muitas pessoas talvez não entendam o impacto e a consequência que o fato de excluir alguém dentro de um sistema pode trazer na vida de uma outra pessoa. E há poucos dias, há pouco tempo atrás, alguém me perguntava exatamente isso. Dizia, bom, você pode dar um exemplo claro para mim sobre essa questão do pertencimento, de como isso pode impactar a vida de alguém? E eu poderia dar muitos exemplos, porque a gente fala muito sobre natimortos, e os natimortos acabam sendo excluídos. Quando eu falo de natimortos, estou falando de aborto. Não apenas o aborto provocado, mas o aborto que acontece naturalmente, o aborto espontâneo. Nós estamos falando também de outros tipos de exclusão. Quando alguém dentro da família sai fora por um motivo ou outro, e ninguém nunca mais toca naquela pessoa. Suicidas, os homossexuais, existem vários tipos de exclusão que podem acontecer dentro da família. Quando a gente fala de tudo isso, talvez não fique muito claro o impacto que isso pode trazer na vida de alguém. E aí eu fui dar um exemplo para essa pessoa e eu escolhi exatamente qual exemplo? O meu. Poderia ter escolhido N exemplos. Eu tenho pelo menos umas centenas, algumas centenas de exemplos, que foram sendo coletados ao longo de todos esses anos, nos trabalhos que eu faço dentro de consultório, no trabalho que eu faço nos treinamentos e nas constelações especificamente. Então eu poderia dar inúmeros exemplos, mas eu prefiro dar um exemplo que, para mim, ele é muito mais rico e mais palpável, porque tem muito a ver com a minha história, com a minha vida. Há cerca de 20 anos atrás, porque foi nesse momento que as constelações entraram na minha vida, há uns 20 anos atrás, eu fui lá fazer a minha constelação. Eu acho que já até comentei isso em outros vídeos. E tem uma coisa que acontece aqui na nossa sociedade, e não apenas na nossa sociedade, esse motivo de estudo no mundo inteiro. Há, inclusive, um estudo muito bonito sobre isso, foi feito em Harvard, falando sobre os filhos mais velhos e o peso de ser o filho mais velho. Que peso é esse que o filho carrega dentro da família? E no Brasil, isso tem um peso muito grande, pelo menos, para mim era um peso muito grande. Eu, durante muitos anos, vivi sobre a pecha de ser o mais velho. Eu sou mais velho, sou mais velho, sou mais velho. E o mais velho tem uma série de questões ligadas ao mais velho. Você tem que dar o exemplo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você não pode errar nunca, você não pode errar nunca. Tem que estar sempre certo. E como assim, sem estar sempre certo? Porque a gente nem sabe o que é certo, o que é errado. Então não dá para dizer efetivamente o que é estar certo e o que é estar errado. Portanto, você vive uma vida, durante muito tempo eu vivi isso, uma vida de tensão e de pressão enorme. E quando fui fazer minha constelação, o constelador pergunta para mim, bom, quantos, porque eu trago um tema ligado à minha família. E aí ele pergunta para mim, escuta, são quantos irmãos? Eu digo, sou eu e mais dois. E você é o do meio, o mais velho, o mais novo? Bom, eu sou o mais velho. Foi o que eu disse naquele momento. Ah, eu sou o mais velho. E aí ele pede para eu colocar a minha constelação e eu posiciono meu pai, posiciono minha mãe, posiciono meus irmãos. E algo muito bonito acontece ali. E foi talvez isso que tenha me levado para estudar muito mais as constelações e querer entender o que acontecia dentro daquele processo. Então as constelações foram muito benéficas para mim. Naquele dia, naquele dia em específico, um peso enorme foi tirado das minhas costas. Então veja, quando ele me pergunta isso, eu vou lá e posiciono. E posiciono a minha família. E num determinado momento o constelador pede para que três pessoas pudessem deitar. Dois homens e uma mulher. E aí ele vira para mim e diz assim, mas você tem mais irmãos? Eu falei, não, somos em três. Três na minha casa. Ô, eu sei contar, desde pequeno eu sei contar. Então eu entendo que naquele momento eu não tinha a clareza que eu tenho hoje. As coisas não eram tão claras. Mas eu acho que ali as coisas começaram a ficar claras para mim. Foi ali que eu comecei a abrir os olhos para esse movimento. Principalmente para esse movimento da exclusão. Para esta grande lei que é a lei do pertencimento. Foi ali que eu acho que é como se um farol tivesse me iluminado naquele dia. Foi algo muito bonito na minha vida. Então ele disse, não, mas eu sinto que tem mais três irmãos aqui. Eu sinto que tem mais pessoas na família. Então eu tinha dois homens e uma mulher deitada. Ele disse, você tem certeza? E ninguém sabia absolutamente nada da minha vida. Ninguém sabia nada da minha vida. Eu estava indo para um lugar que eu não conhecia absolutamente ninguém. E aí eu disse para ele, não, espera aí, espera aí. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive três irmãos. Três irmãos, mais três irmãos. Sim. E tem um mais velho que você? Sim. E aí ele disse, bom, então você não é o mais velho. É nesse momento que eu digo para você que é como se um farol tivesse me iluminado. Como se eu tivesse recebido uma luz imensa sobre mim. E como se naquele instante um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Porque pela primeira vez eu me dou conta de que eu não sou o mais velho. Eu sou o segundo mais velho. E isso é o que eu falo até hoje. Se as pessoas me perguntam, dos irmãos, qual você? Ah, eu sou o segundo mais velho. E aí aconteceu algo que foi muito mais bonito ainda dentro da constelação. Porque depois, num determinado momento, ele disse, ah, mas tem uma outra pessoa aqui. Quem é essa pessoa que se aproxima e tal? Eu falo, bom, era uma mulher. E eu digo, minha irmã? Ué, mas você disse que tinha mais três irmãos. Mas tem uma menina que é adotada. Então na minha casa é assim, antes de mim teve um menino. E o menino morreu. Depois eu sobrevivi. Aí veio uma menina e morreu. Depois o meu outro irmão sobreviveu. Veio um outro menino e morreu. E depois um outro irmão sobreviveu. Então nós somos em seis irmãos. E desses seis irmãos, é sempre assim. Um morre, um vive, um morre, um vive, um morre, um vive. Então são três vivos e três mortos. E a partir daquele dia, a partir daquele dia, eu tinha uma noção clara. E até hoje eu tenho essa noção clara. Do impacto, da consequência que pode existir dentro de uma família. Quando você não dá atenção àqueles que já se foram. Então os mortos e os vivos, eles convivem conosco o tempo todo. Nós convivemos com os vivos, mas convivemos com os mortos também. E uma das coisas que talvez a gente deva sempre se lembrar, é que eles só morreram. Mas que eles fazem parte desse sistema. E foi a partir desse dia que eu efetivamente dei um lugar aos meus irmãos. E isso criou, talvez, um processo de mudança muito grande dentro da minha própria casa. No reconhecimento dos meus pais, daquelas crianças. No meu reconhecimento e no reconhecimento dos meus irmãos para aquelas crianças que já se foram. Um momento muito bonito na minha vida. E esse é o grande exemplo que eu posso te dar. Teoria geral dos sistemas. Se pegar a teoria geral dos sistemas, que foi escrita pelo Ludwig von Betalmann Fie, ela já diz o seguinte, que cada elemento dentro do sistema, ele tem um papel. E você não pode tirar um elemento de dentro de um sistema. Porque se você tira um elemento dentro de um sistema, esse sistema vai sofrer um impacto e uma consequência. Imagine o seguinte, eu tenho um relógio aqui. Se eu tirar uma engrenagem, a pequenininha que seja ali do meu relógio, lógico que isso vai fazer diferença no movimento das horas e etc. Lógico que vai fazer. Talvez o relógio nem funcione mais. Então, se isso acontece num sistema fechado, acontece num sistema aberto também. Portanto, essa é uma das leis mais importantes, que é a lei do pertencimento. E nós devemos sempre estar atentos para essa questão. Nós devemos dar um lugar a todos aqueles que fazem parte do sistema. Bem, eu espero que você possa refletir a partir daí, dentro desse vídeo. Meu nome é Carlos Frois. Eu sou constelador há muitos anos. E queria te convidar para algo agora. Eu vou deixar um link aí embaixo. Esse link é de uma formação que eu tenho. Uma formação em consteladores sistêmicos e familiares. Se você quiser entrar, saber um pouco mais da nossa formação, você entra aí. Lembra também de assinar o canal. Assina o canal. Clica no sininho. E compartilha esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo pode ajudar outras pessoas também. Bom, eu vou te deixar uma playlist aqui agora, que eu espero que possa também te ajudar a entender um pouco mais de toda essa mecânica, essa dinâmica contida dentro das constelações sistêmicas e familiares. Está aí, uma playlist sobre constelações. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Obrigado. E aí, uma pergunta. E aí, uma pergunta.